Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeee! Eeeeeee... Não, eu quero sair com que eu morro daqui Eeeeeee... como entro-la-como entro-la Ouro rio! Eeeeu! Não tem outra pessoa. Vamos jogar com o que desejera, né? O que é que é que é? Você quer que você faça? É isso? É ele me derrubar! Acim da rua! Acim da rua! Acim da documentary! Atualizou o outro! Tive cuidado! Tive cuidado! V Apostas,�! É isso mesmo! É isso mesmo! Não tem que ser a pessoa mais Então, pessoal... Não tem que ser acolado, não tem que ser acolado Oh! 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 Como não é? Como não é? Como não é? Como não é? Oh! 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 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ei, Shazan! Gormi, vamos lá pra cá, next! Gormi! Arre, gormi, gormi, vamos lá pra cá!